Olha, o setor de motoristas por aplicativos contabiliza crescimento. A categoria passa até se filiar a aplicativos regionais buscando maiores lucros e preços mais baixos para os consumidores. Você vai conferir agora na matéria. Por favor, joga na tela. Reclamações em relação ao transporte coletivo não são novidade. O senhor Domingos sente na pele os transtornos. Está muito péssima. Você passa duas horas esperando o ônibus que vem da Bela Vista para o Ponte Velho. Do Ponte Velho para a Bela Vista. É um absurdo isso aí. Enquanto isso, correndo risco na parada. É, correndo risco até de ser roubado na parada de ônibus. Faz tempo que está assim? Faz tempo. Diante das circunstâncias, muitos usuários têm migrado para o transporte por aplicativos. Mas a categoria que presta esse serviço nem sempre sai ganhando. Por conta de questão de combustíveis no preço que está, nos preços altíssimos. Manutenção dos nossos veículos. A gente paga também seguro ou proteção veicular. E a questão dos impostos. Tem viagens que ficam inviáveis para o motorista. Às vezes o passageiro não entende. O deslocamento que nós temos até o passageiro é investimento por conta nossa. O aplicativo não paga. As políticas de preço e atendimento determinadas por algumas plataformas globais têm incentivado os motoristas a mudarem para aplicativos locais. Hoje, para os motoristas, a nossa saída é realmente o aplicativo local. É onde ele vê a nossa realidade. É onde a gente tem um acesso fácil e direto, porque tem um atendimento, por conta até da pandemia, mas tem um atendimento físico. E é onde quem está aqui sabe a realidade, tanto do passageiro quanto do motorista. O sindicato das empresas de transporte urbano Setut insiste em cobrar subsídios ao município, como forma de solução da crise. Nesse momento, não há nenhuma solução que não passe por um aporte de recursos. Há exemplos do que vem acontecendo na grande maioria das cidades de grande e médio porte do Brasil. A gente ainda está num momento em que há um desequilíbrio muito grande na quantidade de passageiros transportados, do que se transporta, do que se arrecada, plenamente na catraca, para a quantidade de frota empregada. A gente ainda está com uma quantidade de frota que é superior, proporcionalmente, à quantidade de passageiros transportados. E assim, para que se possa agregar mais frota e repensar a operação, é necessário, de fato, que haja a retomada dos repasses de subsídios, para dar cobertura nesse custo excedente. Obrigado. Obrigado.